Oração 21 dias São Miguel Arcanjo em eu, diga seu nome, em nome de Deus, invoco a presença de São Miguel Arcanjo e de suas legiões de anjos para que me acompanhem e protejam durante estes 21 dias de oração. Peço a São Miguel que me ajude a superar todos os desafios, a vencer todas as batalhas e a alcançar todas as graças que necessito. São Miguel Arcanjo, tu que és o príncipe da milícia celeste, te peço que intercedas por mim junto a Deus. Ajuda-me a fortalecer minha fé, a desenvolver minha espiritualidade e a seguir o caminho da verdade e da justiça. Durante estes 21 dias, ofereço-te minha devoção e minha gratidão. Peço que me ajudes a ser mais corajoso, a mais perseverante e mais determinado, a diante dos desafios da vida. São Miguel Arcanjo, afasta de mim todo mal, toda influência negativa, toda tentação. Protege-me em todos os momentos, guarda-me em segurança sob tuas asas e guia-me com tua sabedoria. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que concedas a graça que tanto desejo, faça aqui o seu pedido. Confio em tua intercessão e sei que, com tua ajuda, alcançarei a vitória. Rezo esta oração diariamente, durante 21 dias, com fé e devoção. Agradeço, São Miguel Arcanjo, por tua proteção e por todas as bênçãos que recebo. Amém. Lembre-se de que a constância na oração é importante. Reze esta oração diariamente, durante 21 dias consecutivos, e confie na intercessão de São Miguel Arcanjo. Rezo esta oração de São Miguel Arcanjo.